Curso MESP Bitcoin é linda na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. Próxima, que vai romper tal como a Illuvium. Graficamente falando, tá? Não estou falando fundamentalmente falando, porque eu não sei o motivo da carry estar subindo. Eu dei uma olhada rapidinho por cima dessa carry. A carry é tipo mais um dos protocolos e projetos desenvolvidos pelos sul-coreanos para a solução de pagamentos de pequenos empresários, microempresários. Então, até ali o vídeo está mostrando, né? Na Coreia do Sul, é um dos expoentes do mercado de criptografia lá. A criptoeconomia é muito forte, muito poderosa. Por isso que eu gosto muito também de dar uma olhada nos projetos ligados a isso. Então, a carry é praticamente um pix sul-coreano criptografado, tá? Tem a proposta, então, de integrar os advisors, os consumidores e o mercado local, tá? E do nada, graficamente falando, eu dei uma olhada aqui, ela estourou uma resistência muito importante, que é o 0014. O 0014, ele fez uma barra verde, tal como a Iluvium fez ontem à noite, tá? Não sei o motivo de estar subindo, não vou comprar esse ativo. Eu só estou falando, tecnicamente falando, graficamente falando, ele fez uma confirmação de alta, tá? Entrou em forte tendência de alta. Provavelmente, os sul-coreanos estão comprando a roda, esse ativo, nesta madrugada. Então, enquanto a gente estava dormindo aqui, nos últimos dias, ele estava subindo bem no gráfico diário aqui, no CRE. Ao mesmo tempo, aqui nas últimas horas, subindo violentamente, tá? Então, enquanto a gente estava nanando de madrugada, o negócio estava subindo violentamente. Então, não sei o motivo. Só sei que, tecnicamente falando, a carry está subindo muito. Subiu já 50% nas últimas 24 horas. Market Cap ainda baixo para um token focado em utilização. Tal como a Crypto.com, né? A Crypto.com também tem essa questão de solução, cartão de crédito, pagamentos e assim por diante. É um projeto com foco em adoção. Então, projetos com foco em adoção, projetos com focos em games, projetos em focos com metaversos, todos eles, me parece que tem toda a estrutura de alta e interesse comprador agora no final desse ciclo de alta, tá? Por isso que a gente tem que ficar de olho.